Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Eu sou o Peter e hoje vou gravar um vídeo aqui com vocês, junto com o meu bebê reborn Igor. Quem já acompanha o meu canal aqui há algum tempo, sabe que esse bebezão aqui fui eu mesmo que fiz. Sim galera, eu com todas as dicas que aprendi vendo alguns vídeos no YouTube, consegui fazer esse bebê aqui. Que é um bebê reborn feito em casa, eu mesmo que fiz, só que ele não foi feito com um molde de bebê reborn. Ele foi feito através de uma boneca, que já existia, que eu desmontei ela, tirei o corpinho que veio com ela, tirei o cabelo, que foi a parte mais difícil de tirar o cabelo, apaguei a maquiagem que a boneca vem, porque ela vem com a boquinha pintada, enfim. E aí pintei esse bebê aqui, que virou o Igor. E no vídeo de hoje, o que eu tenho pra falar pra vocês é que o Igor vai passar por uma cirurgia. Calma, calma, o Igor está tudo bem com ele, ele não tá doente, ele não tá machucado. A cirurgia que eu vou fazer com ele, será que ele, será pra que ele fique um pouco melhor e mais parecido com um bebê de verdade? Bom, quando eu comecei a fazer o Igor, quando eu tive a ideia de rebornar essa boneca aqui, que ela se chama Júlia e ela é da marca Adjomar, eu já comecei a comprar os materiais que eu ia precisar pra fazer o bebê, né? Que eu ia precisar pra fazer o Igor. Então eu já tinha comprado a tinta, porque eu já tinha rebornado o Miguel, eu já tinha comprado essa fibra aqui de cabelo, que eu vou falar disso em outro momento desse vídeo, espere um pouquinho que eu já vou falar sobre o cabelinho dele. E aí eu já tinha comprado também o enchimento dele, né? Que é o que usa dentro do corpinho e também o corpinho do Igor. O corpinho do Igor vem mais ou menos assim. Ele vem assim, vazio, já veio com os lacres, né? Eu comprei pelo Mercado Livre. Só que quando eu comprei o corpinho, eu comprei 21 polegadas, que é o tamanho pra esse bebê aqui. Só que eu não tinha comprado o corpinho exato, o corpinho que ficava perfeito pra ele. Eu sei que vocês estão olhando aqui o Igor e devem estar achando, nossa, Peter, mas ele é tão bonito, né? O corpinho dele tá certinho. Tá e não tá, galera. Eu vou explicar agora. Vou começar tirando a roupinha dele e aí vocês vão entender. Agora que o Igor está peladinho, tá só de fraldinha, vai ser mais fácil de explicar o que eu quero contar pra vocês. Bom, galera, quando eu comprei o corpinho do Igor, eu ainda não tinha comprado a boneca que eu ia rebormear. Então eu não sabia que o ideal para esse bebê aqui seria um corpinho que não tivesse a parte das pernas tão compridas. Vocês estão vendo essa parte aqui do corpinho? Ela é muito longa. E aí depois, quando eu prendi a perna, fez com que as pernas do Igor ficassem muito compridas, entendeu? Mais compridas do que o normal. Esse modelo aqui de corpo era pra modelos de bebê reborn que já tivessem a perna a partir daqui, entendeu? Então essa parte do paninho seria equivalente a essa parte aqui da coxa e aí seria daqui pra frente a parte do vinil, a parte do membro do corpinho. Então o Igor acaba ficando com as pernas muito grandes, olha só. Ele fica com as pernas muito compridas. Dá até pra cruzar a perna dele de tão comprida que ele fica. A mesma coisa aconteceu aqui nos bracinhos. O braço dele já é longo. E aí essa parte aqui do corpinho deixa o braço dele ainda mais longo. E aí fica um pouco estranho, digamos assim, referente ao tamanho da cabeça com o comprimento das pernas. Parece que daqui pra baixo ele é um bebê grande e daqui pra cima ele é um bebê que não é tão grande assim, né? Então, por isso, eu resolvi comprar um novo corpinho pra bebê reborn. Equivalente a esse molde aqui de boneca, esse molde aqui de bebê. Que foi esse daqui. Como vocês podem ver aqui na parte da perna é bem pequena. Serve só mesmo pra prender a parte da coxa e nos braços também é um pouco mais reduzido. Na parte do corpo, aqui no tronco, eu acho que não vai ter muita diferença. Eu acho, né? Só na prática. Só na hora que eu fizer mesmo, eu vou ter certeza. Mas agora vamos começar a fazer a cirurgia no Igor pra que ele fique mais adequado com o corpo dele. Bom, agora eu vou começar tirando os bracinhos e as pernas e depois a cabeça. E aí vou começar a trocar o enchimento que está dentro desse corpo pra esse daqui. E me desejem sorte, galera. Porque desde que eu fiz o Igor, eu tenho tipo o maior ciúme dele. Porque eu achei que ele ficou tão lindinho, pra mim que nunca fez curso, sabe? Tipo, nem nada. Eu achei que ele ficou muito perfeito. Então eu tenho o maior ciúme dele pra não deixar ele estragar, pra não deixar ele arranhar. Mas vamos nessa, né? Vou começar agora a desmontar o Igor pra trocar o corpinho. Bom, eu vou começar tirando o lacre dos braços. Eu achei que eu ia conseguir tirar sem cortar o lacre. Mas eu já vi que eu não vou conseguir. Porque esse lacre que eu coloquei aqui, eu coloquei bem apertado. Então eu vou ter que cortar o lacre mesmo. Não tem problema, porque esse corpinho aqui já vem com os lacres, né? Eu não vou precisar comprar outro. É só depois prender o lacre. Então agora eu vou usar a tesoura pra começar a cortar os lacres, galera. Pronto, galera. O Igor já está aqui todo desmontado. Aqui estão os braços dele. As pernas. E aqui a cabeça do Igor. Bom, eu já desmontei aqui a parte do corpinho. E agora o que eu vou precisar fazer é tirar o enchimento desse corpo aqui. E passar para esse daqui, que é o corpinho novo. Bom, deixa eu abrir um pouco de espaço aqui, né? Porque vocês estão vendo que o Igor já era grandão. Ele já ocupava bastante espaço montado, desmontado. Ele ocupa duas vezes esse espaço. Bom, eu vou começar a tirar a parte daqui do tronco dele. E depois eu vou colocar nos bracinhos. Porque como vocês podem ver, aqui é bem menor. Então eu vou usar bem menos enchimento aqui nessas partes. E dentro dos braços e das pernas ele já tem o enchimento. Eu não vou precisar trocar. Que é o que dá peso para as pernas, ó. Ele já tem o enchimento aqui dentro. Então eu só vou precisar tirar o enchimento do bumbum. Que aqui ele tem o enchimento pra que ele fique pesadinho no bumbum. Então vamos começar, galera. Olha só o tanto de espuma que vai sair daqui de dentro. Vocês vão até achar engraçado. De tanta espuma que vai sair daqui. Mas é isso que deixava o Igor gordinho, né? O Igor fortinho assim. E bem grande também. Porque o Igor era um bebê grandão. Bom, estou tirando aqui toda a espuma. Eu vou ter que tirar primeiro toda a espuma. Pra depois colocar no outro corpinho. Sabe bem por quê? Porque o que vai primeiro é o peso do bumbum. E o peso do bumbum é o que vai sair por último daqui desse corpinho. Então agora eu estou tirando todo esse enchimento. Nossa, isso daqui vai ficar lotado de espuma, né? Deixa eu tirar aqui. Tirando mais um pouco. Nossa! Nem parecia que tinha tanta espuma assim dentro do Igor, né? Ai! Mais um pouco. Olha só, galera. O tanto. Está parecendo que está nevando aqui. Bom, como eu já falei, o Igor foi feito em casa, né? Não foi uma cegonha que fez ele. Não foi uma artesã de Baby Reborn que fez ele. Então, a maneira que eu fiz... E vou ter que cortar aqui, senão não vai sair o enchimento, não. O peso de dentro. Pera aí. Já explico pra vocês. Pronto. Cortei o lábio. Então, galera. A maneira que eu fiz pra colocar o enchimento foi uma maneira caseira, né? Não foi uma coisa assim de profissional. Então eu usei esse saquinho aqui de areia, ó, galera. Esse saquinho de areia de aquário para dar o peso do bumbum do Igor. Então eu pus esse elástico aqui pra dividir o saquinho de areia. Pra parecer que é o bumbuzinho do bebê. Então é isso que eu vou colocar primeiro dentro do corpinho, né? Pra dar o peso lá no fundo do corpinho. Pronto. Já tirei toda a espuma da parte do tronco do corpo. Então eu posso deixar isso aqui de lado por enquanto. Agora eu vou pegar o corpinho. Vou colocar um pouco de espuma lá no fundo. Pra ele ficar com o bumbum redondinho, né? Então eu vou colocar um pouco de espuma aqui no fundo. Desse jeito. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho, galera. Mais um pouco de espuma. Pronto. E agora sim eu vou colocar esse saquinho aqui do enchimento... Do enchimento não, do pezinho, tá? Que é o que vai dar o peso pro bumbum dele, pra ele ficar sentadinho assim. Então vou colocar agora o saquinho de areia. Esse saquinho de areia de aquário aqui eu comprei em loja que trabalha com... Não com artesanato, mas com coisas assim, tipo vasos de plantas, decoração. Decoração de ambientes. Tinha também aquelas flores artificiais desse lugar onde eu comprei. Então é bem fácil de achar esses saquinhos de areia. E eu aconselho a usar mais esses saquinhos do que aquela pedrinha de aquário. Aquela pedrinha de aquário, ela é maior e ela faz um pouco de barulho. O Miguel, o primeiro bebê riburn caseiro que eu fiz aqui... Eu usei a pedrinha de aquário e aí depois eu troquei. Eu tirei todo, esvazi ele todo e troquei pela areia. Porque quando eu pus a pedrinha de aquário, primeiro que ele ficou muito pesado, sério. O Miguel ficou um chumbo. E segundo que aí depois quando eu, por exemplo, deitava ele ou colocava ele assim pra trocar a roupa, levantava os braços dele, fazia um barulho. Por causa das pedrinhas que andavam dentro dos bracinhos, né? Fazia um tchac, 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 um barulho assim. E aí eu peguei, tirei as pedrinhas e substituí por essa areia. E aí ficou melhor. Bom, agora eu estou enchendo todo o corpinho dele aqui. Aquela parte da areia já ficou aqui no fundinho do bumbum dele. Que era onde eu queria mesmo que ficasse, né? Pra ele ficar com o peso bem aqui atrás no bumbum. E agora eu estou preenchendo e ajeitando, na verdade, com o enchimento. Com essa espuma. Bom, como o bebê foi todo feito em casa, como eu já falei pra vocês, eu gosto sempre de lembrar que eu usei materiais, digamos assim, materiais de apoio. Não é o material que normalmente uma pessoa usaria pra fazer o bebê reborn. Então eu não comprei esse enchimento numa casa que vende enchimentos, por exemplo. Eu comprei um travesseiro bem grande, abri o travesseiro e tirei todo o enchimento de dentro. E aí com isso eu fiz o corpinho do reborn, entendeu? Eu fui usando todas as coisas paralelas, assim, pra ir fazendo o bebê. Ai, estou colocando agora o enchimento aqui no bumbum. Galera, parece que não, mas vai bastante enchimento. Pra o bebê ficar com o corpo bem redondinho, assim, vai bastante enchimento. E eu estou até percebendo que esse corpo aqui parece que precisa de mais enchimento, sabia? Bom, vamos ver agora. A hora que começar a ajeitar tudo aqui, se eu vou precisar pôr mais. Mas eu estou achando que eu deveria pôr até mais. Pronto, deixa eu ver aqui. Agora eu vou ajeitar. O que vocês acham, hein, galera? Precisa pôr mais ou deixa assim? Aqui é a parte da frente, é o peito do Igor. Aí aqui é a parte do bumbum dele. Ele está com o pezinho. Agora eu estou na dúvida se eu ponho mais ou não. Acho que não precisa, né, galera? Senão ele vai ficar muito gordinho, né? Acho que eu só ia ajeitando assim, ó. Quando eu for ajeitando, melhor. Quando ele estiver com a roupinha também, já vai pegando mais a forma de um corpinho mais arredondado, né? Estou achando que o Igor vai ficar mais alto. Eu achei que não, mas eu estou achando que ele vai ficar mais alto. Mais alto, mas com as pernas mais curtas, né? Bom, já coloquei aqui. Agora chegou a parte de colocar os braços e as pernas de volta. Lembrando que eu preciso colocar um pouco de enchimento aqui nessa parte. Então eu vou pegar daqui do corpinho antigo. Para fechar ali a parte das pernas. Vou usar bem menos enchimento, né? Porque aqui era bem maior e nesse novo corpinho é menor. Então estou tirando aqui. Eu espero que esse vídeo também esteja servindo para que vocês tirem as suas dúvidas na hora de montar um corpo de bebê reborn. Porque eu recebo ainda muitos, muitos, muitos comentários e até mesmo e-mails de mamães que estão ajudando, que estão montando um bebê reborn junto com seus filhos em casa, né? E aí que estão dizendo que estão aproveitando as dicas que eu dei quando eu fiz o Igor aqui no canal e quando eu fiz o Miguelzinho também. Então esse vídeo acaba sendo para tirar algumas dúvidas também, né? Olha só o peso dele, galera. Ó. Tá vendo? O peso ficou tudo aqui no bumbum. Era isso mesmo que eu queria. Ó, porque agora ele para sentadinho, ó. Ops. Agora ele para sentado, ó. Então agora vamos continuar. Bom, eu vou começar a colocar a perna primeiro. Eu vou colocar um pouco de enchimento aqui. E agora vamos ver como ele vai ficar. Nossa, eu já estou gostando. É engraçado, mas eu já estou gostando do resultado. Eu já achei que está ficando com uma perna mais curta. Não mais curta no que diz respeito a ficar pequeno, mas assim, mais curta no que diz respeito a ficar normal. Sabe? Como um bebê mesmo, como um bebê de verdade. Porque antes ele estava com a perna muito comprida. Bom, estou colocando agora o lacre. Essa parte não é que seja difícil, mas você tem que prestar bastante atenção. Porque o lacre, ele tem dois lados. O lado certo, que é o que prende. E o lado errado, que é o que não vai prender. Então você tem que prestar atenção para quando puxar a trilha do lacre, assim, ó. Estar prendendo, estar segurando. Esse daqui já está segurando. Então eu coloquei do lado certo. Agora eu estou colocando aqui a espuma. E agora eu vou colocar a perninha. Ah, galera, eu estou muito ansioso. Quero muito que dê certo, né? Mas eu acho que já está dando certo. Estou fechando agora esse lacre aqui. Ele é diferente do que eu usava no outro corpinho. Eu já tinha falado para vocês. E é isso mesmo que eu estava pensando. Eu não vou precisar colocar essa espuma aqui. Só essa parte aqui da perna já preenche. Já preenche. Caramba, essa perna é bem menor mesmo. Só essa parte aqui já vai preencher todo o espaço que eu preciso com o lacre. Ainda bem que eu não cheguei a fechar o lacre, senão ia ficar errado. Eu ia ter que tirar o lacre e fazer de novo. Bom, agora está fechando aqui. Estou dando os últimos retoques aqui na perninha dele. Apertei bem o lacre. E, galera, deu certo. Olha só que legal. A perninha dele ficou bem mais justinha no corpo. Bem mais pertinho do corpo. Então, agora eu vou prender a outra perna. Eu já coloquei a outra perna e olha só como ficou, galera. Vocês lembram como ele estava antes com aquelas pernas bem compridas? Olha como ficou agora direitinho. Olha só, galera. Nossa, eu gostei muito do resultado. Quer dizer, estou gostando, né? Porque ainda falta bastante coisa para a gente fazer. Bom, ainda falta colocar os braços e a cabeça. E depois vestir o Igor de novo para ver se vai ficar bem legal. Bom, agora estou colocando o braço esquerdo. O lacre já está aqui. Já, já está aqui. Bom, é o braço direito que eu vou colocar, na verdade. E para colocar o braço direito, eu vou precisar sim colocar alguma espuminha. Porque aqui tem um espaço suficiente para colocar a espuma. Mas é bem pouquinho, galera. Nossa, é bem pouquinho mesmo de espuma que eu vou precisar. Eu só vou equilibrar agora. É o tamanho do ombro, que é essa parte aqui, com o tamanho do antebraço que eu vou colocar, né? Então, eu estou colocando aqui a espuminha. Nossa, eu gostei muito já do resultado da perna. Que é o que mais me incomodava, na verdade, no corpinho do Igor era a perna. O braço nem me incomodava tanto. Mas eu acho que o braço também vai ficar bem legal. Bom, eu estou fechando aqui o lacre. E depois, galera, o que sobrar do lacre, vocês cortem o excesso. Mas não cortem muito a ponto de deixar perigoso soltar enquanto vocês estiverem brincando, trocando a roupinha dos bebês, entenderam? Então, coloque o lacre. Certifique-se que estiver bem preso. Certifique-se que está bem preso. Desse jeito assim, ó. E aí, depois, você corta esse excesso. Esse excesso aqui, você não precisa que fique pendurado assim no corpinho do seu bebê Igor. Então, aperte bem o lacre, pronto. Depois, com a tesoura, venha e... Pá! Corte o excesso. Desse jeito. Bom, um bracinho já ficou pronto. Eu gostei bastante. Olha só, ele está com o bracinho mais curtinho agora. E agora, vamos colocar o outro bracinho. Vou pegar um pouco dessa espuma aqui, juntar com essa, para dar o volume do ombro que eu tinha feito no outro braço, né? Vamos ver se está igual. Está igualzinho. E agora, vamos colocar este bracinho aqui. Vou até colocar um pouco de espuma aqui dentro. Só para preencher aqui a parte do braço. Pronto. Esses membros desse bebê aqui, eu tive que fazer a adaptação com o cano de PVC. Mas eu já cheguei a falar isso no vídeo que eu estava montando o Igor pela primeira vez, né? Eu tive que fazer a adaptação com o cano de PVC porque ele era uma boneca. Ele não é um corpinho de bebê reborn, né? Ele era uma boneca que eu reborniei. Então, eu tive que fazer essa adaptação. Mas deu super certo. Tanto é que eu já desmontei ele uma vez. Já desmontei ele agora a segunda. Para montar esse corpinho aqui. E está bem preso ainda, né? As ligações, eu posso chamar, eu acho que de ligações, né? Esses moldes aqui que eu pus por dentro para que o braço ficasse preso. Pronto, galera. Enquanto eu estava falando, eu já cortei o lacre também. Os dois bracinhos estão iguaizinhos. Está gordinho os dois bracinhos iguais. E agora o restante que sobrou aqui, ó. Que eu não usei nas pernas, eu vou colocar dentro dele. Vou deixar ele ainda mais gordinho. Estou colocando agora aqui dentro dele. E agora essas duas bolinhas eu vou deixar perto aqui do pescoço. Para ele ficar com o pescoço... Ops! Com o pescoço mais altinho. Pronto! Desse jeito ele ficou assim, galera. Olha só que legal. Ele está bem articulado. Esse corpinho aqui é bem articulado. E agora eu vou colocar a cabeça do Igor. O Igor já tem a chupeta magnética, né? O imã aqui da chupeta dele está aqui dentro. E dentro da boquinha dele também tem o imã. Que eu já ensinei aqui no meu vídeo, aqui no meu canal, na verdade, a colocar. Já ensinei a colocar... Nesse daqui ensinei a colocar chupeta magnética até em Baby Alive, né? Bom, já está funcionando a chupeta. Então agora vamos fechar o corpinho novo do Igor. Deixa eu ajeitar só ele aqui. Pronto! Nossa, galera. Eu não estou nem acreditando que deu certo. Nossa, eu estava tão ansioso. Mas ainda eu não sabia se ia dar certo, né? Ainda bem que funcionou. Ó, lembra que eu falei que o lacre tem um lado certo? Pois é, esse daqui está ao contrário. Então eu vou ter que rodar ele todo aqui dentro. Porque senão a hora que eu fechar, ele não vai travar. Simplesmente isso. Ele não vai fechar. Eu vou ter que tirar... Olha o tamanho do lacre. Mas ele foi posto ao contrário. Então eu vou ter que inverter agora. Passar por dentro do pescoço dele, desse jeito. Até sair aqui na outra ponta. Pronto, já saiu. Agora sim eu vou colocar o lacre. Senão ele não ia prender. Ia parecer que prendeu. Mas aí a primeira vez que eu fosse pegar ele no colo, a cabeça dele ia cair. Ia ficar parecendo um filme de terror. Pronto, eu já coloquei aqui. E agora eu vou fechar o lacre. Pra o pescocinho dele ficar bem fino. O Igor tem peso dentro da cabeça, galera. Dentro da cabeça do Igor, ele tem um peso. Por isso que ele tem esse molejo aqui no pescoço, ó galera. E eu acho que fica muito mais legal quando você põe peso dentro da cabeça do bebê reborn. Porque ele fica com um pezinho mais natural, né? Ele não fica duro assim, parado. Ele fica com esse molejo no pescoço, né? Com esse joguinho de pescoço. Pronto, já coloquei aqui. Galera, eu achei que ele ficou um pouco mais alto. Mas agora eu vou ajeitar aqui o corpinho dele pra que ele fique, né? Com um corpinho mais natural. Porque senão ele vai ficar muito comprido. Agora eu vou cortar o lacre. Pronto, cortei o lacre. Tirei. E vamos ver agora que eu preciso ver de frente. Vem cá Igor, deixa eu te ver de frente aqui. Nossa, ele ficou bem mais alto mesmo. Não era pra ele ter ficado tão mais alto assim. Nossa, tô achando ele bem mais alto. Deixa eu ajeitar aqui o corpo dele. Dar uma achatadinha aqui na barriga. Pra ver se ele fica melhor. Pronto, eu acho que agora tá melhor. E quando colocar a roupinha também, ele vai ficar melhor. Porque o corpo de bebê reborn assim, sem a roupa, a gente estranha um pouco, né? Porque o corpo é de tecida, que é de vinil, a gente estranha um pouco. Eu acho que quando ele tiver com a roupinha, ele vai ficar melhor. Eu tô achando que ele tá bem mais alto. Mas olha só, galera. Como membro, como as pernas dele já estão mais adequadas ao tamanho do corpo. Ao tamanho da cabeça, na verdade, né? Eu achei que ficou bem legal mesmo. Ficou bem mais articulado. Olha só. A perninha dele ficou mais curtinha. Eu gostei bastante do resultado. E agora eu vou colocar a roupinha de novo no Igor. Olha só como o Igor ficou, galera. Nossa, eu gostei muito do resultado. Eu não sei se vocês conseguem ver aí a diferença. Talvez se eu colocar uma foto agora, ó, do antes e o depois, vocês consigam ver uma diferença. Eu aqui, que tô com ele todo dia, vi uma enorme diferença. Ele ficou muito mais real. Parece um bebê de verdade agora. Ele ficou com um corpinho, não sei como explicar, mas ele tá mais fofinho assim, sabe? Ele tá mais miudinho no que diz respeito ao comprimento das pernas, mas ao mesmo tempo ele tá mais alto. Ele parece um bebê maior agora. E eu gostei muito da articulação do braço dele, que deixou ele ainda com o movimento mais real. Quando você mexe ele assim, ele tá mais parecido com o bebê. Olha só a hora que deita, galera. Olha só. Olha só, esse pezinho gordo pra cima. Eu achei que ele ficou muito, muito, muito lindo. Tira a chupeta aqui, Igor, pra mostrar. Olha só, galera. Eu achei que ele ficou muito lindo. Valeu super a pena. Valeu muito a pena ter encontrado também esse corpinho de bebê reborn. Porque como eu não estava encontrando ele em lugar nenhum, esse tipo de corpinho, eu ficava empurrando com a barriga. Tipo, ah, o Igor tá bonito assim, deixa assim mesmo. Mas me incomodava bastante aquelas pernas dele que ficavam tão compridas aqui, sabe? Que ficavam, tipo, fazendo uma volta aqui de tão compridas. Agora ele está muito mais real, muito mais perfeitinho. Tem o joguinho do pescoço que eu ainda gosto. Eu gosto muito que ele fique com esse joguinho de pescoço. E o macacão, que antes ficava tudo amarrotado aqui embaixo, ficou certinho agora no corpo dele. Tô falando, parece que ele cresceu mesmo. E o engraçado é que agora o Igor é um bebê que nasceu duas vezes. Porque vocês sabem, né? Reborn significa renascer, né? Significa nascer de novo. E agora o Igor é um bebê renascido, renascido. É um bebê reborn duas vezes. Bom, galera, então esse vídeo... Ah, não! Esse vídeo não vai ficando por aqui. Eu ia falar com vocês uma outra coisa antes de acabar esse vídeo. Lembra que eu falei do cabelo dele? Bom, o cabelo do Igor, ele não é implantado. Ele não é implantado fio a fio. Eu não usei aquela agulha pra enraizamento de cabelo de bebê reborn. Porque a cabeça dele é muito dura. Ele é tipo assim, igual o pai. A cabeça dura. É muito dura aqui essa parte de cima da cabeça dele. Por ele não ser um molde de bebê reborn. Por ele ser uma boneca, enfim. E aí as agulhas não entram de jeito nenhum. Quebram todas e não penetram e nem levam o fio pra dentro da cabeça dele. Então eu fiz esse cabelo dele, que é uma peruca. Eu mesmo fiz essa peruca. Uma peruca feita em casa. Com uma faixa de cabelo, assim. Eu fiz a peruca. Bom, é uma longa história. E aí eu estou pensando agora, galera, em comprar uma nova peruca pra ele. Porque enraizar mesmo o cabelo dele não vai dar. O que vai dar mesmo é ou deixar esse cabelo que ele tem. Ou trocar e comprar uma peruca. Eu já comecei a procurar perucas na internet pra comprar. E aí agora eu quero saber uma coisa, galera. Se por acaso eu não encontrar uma peruca loira desse jeito. For um pouco mais castanho. Assim, eu não quero preto. Mas se for um pouco mais castanho. O que vocês acham, galera? Será que vai ficar bonito ou não? Porque o meu maior medo é não encontrar uma peruca loira. E ter que comprar de outra cor. E ele não ficar bonito. Porque o Igor que a gente conhece é assim, né? Loiro. Bem branquinho. Com esse cabelo bem clarinho, na verdade. E aí eu estou com medo de comprar uma peruca de outra cor. E ele ficar estranho. Então eu quero muito agora a opinião de vocês. Escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Se vocês acham que se eu não encontrar uma peruca loira igual a esse cabelo. Eu não devo comprar. Eu não devo trocar. Ou se eu encontrar uma peruca que seja um pouco mais escura. Eu devo comprar assim mesmo. Que vocês acham que vai ficar bonito, tá? Eu quero muito a opinião de vocês. Escreva aqui embaixo nos comentários. E agora sim esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a montar aí o seu bebê ribone. Ou até se encorajar e tentar fazer o seu bebê ribone caseiro, né? Se divertir muito fazendo o seu bebê ribone caseiro. Que é uma maneira muito fácil, na verdade, de você transformar uma bonequinha que você tem carinho aí na sua casa. Deixar ela um pouquinho mais real. Não que ela vá virar um bebê com aspecto real. Mas se você vai pôr uma corzinha mais vermelha nas bochechinhas. Uma marquinha na testa. Uma manchinha vermelha na mão. Fica mais divertida a brincadeira, né? Ela fica mais real. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir. Se inscreva aqui no meu canal. Se você for novo por aqui. E nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!